Hoje eu vou gravar pra vocês o que realmente tá valendo a pena na Esquenta Black Friday da Amazon. Eu dei uma olhadinha tanto na Amazon como no Mercado Livre, e na Amazon tá valendo muito a pena vários produtos. Inclusive, geralmente, todo dia que tem uma promoção legal, eu vou lá no meu Instagram e posto pra vocês. A gente vai ter bárbaro de ar-condicionado, tem o meu ar-condicionado, tem o meu ar-condicionado antigo. Só que hoje, tá fazendo, nesse momento, 2 horas da tarde, deixa eu atualizar, 39 graus. Se passar 39 graus, eu não consigo ficar sem ar-condicionado. Ele é um pouco barilhento, mas vocês desconsiderem, por favor, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, porque vocês disseram que queriam assistir. Eu nunca trouxe, mas eu tava muito animada. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, já deixa o like, se inscreva, compartilha com alguém que também vai fazer compra e tá precisando de alguma coisa. E agora, bora pro vídeo. Gente, eu não vou mostrar as coisas, porque senão eu ia ter que pegar muita coisa aqui. Mas, vamos lá, na minha opinião, o que vale comprar na Black Friday ou nessas promoções de final de ano? O que você quiser. Você compra o que você quiser. Mas, na minha opinião, eu acho que compensa a gente investir o nosso dinheiro, porque quando a gente compra, por exemplo, algo que a gente tá querendo, que é um produto pra cabelo, um produto de maquiagem, um aparelho eletrônico, é pro nosso usufruto. É usufruto? É. É pra gente usufruir e pro nosso benefício também. Então, eu acho que vale a pena a gente comprar coisas que são um pouco mais caras. Mas, é claro, se eles não fizer aquela enganação, né? Porque o povo fala que a Black Friday aqui do Brasil não vale tanto a pena. Eu acho que vale a pena a gente analisar. Então, por exemplo, se você já tá afim de comprar alguma coisa, grava o valor dele e aí depois você faz uma comparação e vê se vale a pena. Se não valer a pena, você espera mais um pouco pra realmente valer a pena, entendeu? Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Eu vou deixar aqui abaixo o link dos produtos que eu citar, que eu vejo que tá valendo a pena. Algo que eu vi que tá valendo super a pena, que eu vou mostrar porque tá aqui perto, é esse óleo da Absolute Repair. Por que eu acho que ele tá valendo a pena? Porque eu paguei nele R$145. De R$140 a R$145. Sabe quanto que ele tá valendo? Hoje, hoje, na Esquenta Black Friday da Amazon, ele tá com 27% de desconto e ele tá saindo por R$95,90 hoje, no dia 13 de novembro. Esse vídeo vai ao ar no dia 14 de novembro. Mas eu acho que ainda vai estar na promoção porque eu postei ele semana passada e como é Esquenta Black Friday, eu acho que ele segurou esse preço até o dia 24, que é o dia real da Black Friday. Gente, tá valendo super a pena. R$95,00, um óleo maravilhoso que vai tratar e cuidar do seu cabelo se ele estiver ressecado. Entendeu? Lembrando que já tem resenha desse óleo aqui no canal. Eu acho que lá eu falo o valor que eu paguei nele, mas enfim, é um óleo perfeito. Agora, outra coisa, gente, que eu paguei um pouco mais caro, acho que eu paguei R$100,00 e pouquinho, e ele tá com 36% de desconto, é a máscara Absolute Repair da L'Oreal. Gente, ela tá saindo R$99,00. A de 250 gramas. Só que sabe por que que vale a pena? É uma máscara de reconstrução, você vai usar ela a cada 15 dias, é uma máscara profissional, uma máscara que desmaie o cabelo, inclusive, eu fiz ela, tá? Ó, esse resultado que tá o meu cabelo, foi com ela. Hoje é segunda-feira, eu lavei o meu cabelo no sábado e passei ela. Deixei 4 minutos, que é um tempo de ação super rápida, e olha o resultado do meu cabelo. Olha isso, gente. Inclusive, quando eu fiz a resenha dela, que já tem aqui no canal, vocês me cobraram muito resultado. E, gente, desculpa, eu lá na hora esqueci de gravar o resultado pra vocês. Eu sempre gravo, mas não sei o que aconteceu, eu não gravei. Mas tá aqui, ó, resultado da máscara Absolute Repair da L'Oreal. Olha isso. Olha isso. Lembrando que eu esqueci domingo, e ó, é, foi no sábado à noite, eu esqueci de passar o óleo. Domingo eu esqueci de passar o óleo, eu fui passar o óleo hoje. Inclusive, eu passei o óleo Absolute Repair um pouquinho antes de gravar esse vídeo. E olha isso, gente. Realmente, os produtos da L'Oreal são incríveis. Se você tá guardando seu dinheiro pra comprar bons produtos, pode comprar os produtos da L'Oreal, que vocês não vão se arrepender. Outra coisa que eu vi que tá super compensando ainda na L'Oreal, é que aqui, quando você entra pra comprar o óleo reparador, tem o kit, que é o óleo reparador com o shampoo. Também tá compensando que ele tá saindo de 219 por 160. Então, sim, tá super compensando. Quando eu fiz a compra dos kits que o meu cabelo tava precisando, eu comprei o Absolute Repair inteiro, que foi shampoo, máscara, condicionador e o finalizador, que é o óleo. Então, eu comprei os quatro produtos. Eu acho que super vale a pena. Lembrando que é uma reconstrução pra cabelos que estão bem danificados. Se o seu cabelo não tá tão danificado assim, você pode usar máscara uma vez a cada 20, 25 dias. Mas se o seu cabelo tem descoloração, tem química, você pode usar a cada 15 dias. E é incrível, de verdade. Eu vou deixar essa lista do Esquenta Black Friday na descrição pra vocês também, tá? Tem também o nosso queridinho, que é o óleo da Eusebio. Ele tá custando de R$37,89 por R$30,90. Mas se você compra com recorrência, você vai pagar R$27,81. Então, eu acho que vale a pena, principalmente pra você fazer estoque ou se o seu tiver acabado. Porque também é um óleo muito bom. O meu, olha onde ele já tá. Eu uso bastante. Sempre uso óleo. Eu super indico pra vocês. Tem alguns produtos na Kerastase também que tá valendo a pena. Tá com 25% de desconto. Tem um condicionador aqui ó, de R$149, de R$198,49. Eu nunca usei produtos da Kerastase, mas eu escuto que eles são perfeitos, que eles são maravilhosos. Deve ser mesmo, porque ele não ia ter uma fama à toa. Só que como eu já tô abastecida de produto, eu não vou comprar nada de cabelo. Pelo contrário, eu vou usar o que eu tenho pra poder investir em outros produtos. Porque se não, gente, se a gente compra muitos produtos e não usa, eu acho que a gente joga dinheiro fora. Porque os produtos têm data de validade. Então, comprar com consciência, eu acho que vale muito mais a pena. Você aproveita muito mais os produtos. E isso vale pra produto grande. Eu notei que quando eu comprava produtos de 1kg, de 0,5kg, demorava muito pra acabar. Principalmente se for máscara de reconstrução. E aí, a gente acaba perdendo produto. Pra você não ter desperdício, compre o que você realmente precisa. Compre o que você vai usar. O que eu falo que nunca é demais ter, são olhos capulares que a gente usa com frequência. Geralmente, 3 vezes no dia. Manhã, tarde, noite. Não no dia, mas 3 vezes a gente usa. Então, eu acho que compensa. E sempre ter 2 produtos. Porque a gente também intercala. A gente vai revezando os produtos que o nosso cabelo precisa. Não precisa ter 10 shampoos, 20 condicionador, 30 máscaras. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Ainda sobre cabelo, eu acho que tá super compensando investir agora no Babyliss da Tyve. Porque ele, de R$179,00, tá saindo por R$149,00. É 17% de desconto. Mas fazia tempo que eu não via ele baixar de R$180,00, viu, gente? Fazia tempo que não vinha promoção. Outra coisa que eu vi aqui que tá compensando também é o condicionador, gente. Por que um condicionador é tão importante? Porque o condicionador da L'Oreal Professional, acho que é assim que fala o profissional. Eu falo L'Oreal Profissional, mas é Professional. Eles parecem uma máscara. Então, se você tá querendo investir em um bom condicionador, pode investir nos da L'Oreal. Que você não se arrepende, eles realmente são incríveis. Eu tenho o da Absolute Repair. Mas o que tá na promoção é o Nutri Oil, que é a linha de nutrição da L'Oreal. Ele tá saindo R$99,00 de R$136,00. Então, eu acho que compensa. Porque é um condicionador que vai durar por muito tempo. Porque o bom do produto profissional é que você não precisa aplicar aquele monte de produto pra ele dar conta. Um pouquinho já rende muito e já dá um resultado incrível no cabelo, sabe? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dessas linhas que eu tô indicando? Você já usou? Você tá na vontade de comprar esses produtos? Deixa aqui pra eu saber. Se você tá precisando, é de shampoo. O shampoo, só o shampoo da Absolute Repair, ele tá de R$88,00 por R$64,00. Então, tá valendo super a pena. É um shampoo que vem 300ml. Ele rende muito. Geralmente, pra eu aplicar, eu coloco aqui na palma da minha mão como se fosse uma moeda de R$1,00. Sabe? Não precisa ser aquele monte de produto, porque o shampoo, gente, é pra limpar e pra lavar o nosso couro cabeludo. A gente nunca pega toda a extensão do nosso fio, principalmente se você tem cabelo comprido, e passa shampoo. Por quê? O suficiente pra limpar o nosso couro cabeludo, o que cai de espuma já vai limpar o comprimento. Porque o que é sujo do nosso cabelo é o couro cabeludo. É ali que a gente tem que cuidar pro crescimento, é ali que a gente tem que lavar pra limpeza. O que cai no comprimento já é o suficiente pra fazer a limpeza. E tem a linha também, ainda da L'Oreal, a máscara Pro Longer, que é pra você que tem o cabelo comprido. Eu comprei a Enforcer, que é pra fortalecimento. Só que ela não tá compensando muito, gente. Ela de R$129,00 tá R$122,00. Não é uma ótima promoção, que nem a Absolute Repair, tá R$99,00. Então, tá compensando. Agora, ela eu não achei, não. Agora, a Enforcer também tá R$99,00, de 250 gramas. É uma linha, a Enforcer não, a Pro Longer, tá compensando, porque ela tá R$99,00. É o menor preço nos últimos 30 dias. E essa linha, eu ouvi muito bem dela, que é pra cabelo comprido. Não que um cabelo curto não tenha necessidade. Inclusive, é uma próxima linha que eu quero testar, mas eu preciso terminar a linha da Enforcer. É meio que parecida as duas, sabe? Só que essa daqui, ela é mais focada em ajudar o seu cabelo a crescer. Por isso, Pro Longer. Ela é muito boa se você tem cabelos que são finos, se você tem o cabelo que você tá querendo ali deixar ele crescer, e você não vê o comprimento bonito, porque ela ajuda no comprimento. Eu gostei muito da proposta dessa máscara, e ela também tá compensando com 27% de desconto, tá? Agora, vamos pra parte de maquiagem, né? Essa Esquenta Black da Amazon. E eu já gostei, por quê? Aquele corretivo líquido da Maybelline, eu usei ele há anos, só que como eu tô com bastante corretivo aqui, eu não vou comprar. Só que eu tô tentada a comprar, porque ele tá com 17% de desconto. Então, ele tá saindo R$56, e ele tem até que um número bom de cores. Eu gosto muito desse corretivo, eu acho que ele é um corretivo que é leve, mas ao mesmo tempo ele tem cobertura, ele não é aquele aspecto pesado. Sem contar que o aplicador dele é maravilhoso, vem bastante produto, e tem cores que são boas, sabe? Então, se você tá precisando repor aí o seu estoque de corretivo, ou tá precisando conhecer um novo corretivo, pode comprar esse daqui que você não se arrepende, ele é muito bom. Outra coisa que tá compensando aqui são as máscaras de cílios, também da Maybelline, ó. Ela tá com 17% de desconto e tá saindo R$29, a The Colossal. Eu lembro quando essa máscara virou uma febre, eu já tive. Hoje, inclusive, as minhas estão acabando e eu tô pensando em comprar ela de novo, porque é uma máscara muito boa, ela deixa os cílios muito bonito. Eu vi, gente, que tem também que tá valendo a pena, a base da Maybelline. Eu nunca usei a base, tem uma aqui, ó, que ela tá com 26% de desconto, ela tá saindo R$69. Pelo que eu vi resenhas, essa base aqui, ela é muito boa, só que eu não testei, então não tem como eu falar pra vocês se é boa ou não. Mas eu, particularmente, quando eu ouço Maybelline, eu gosto de testar. Os batons são incríveis, máscara de cílios são incríveis, o corretivo, eu gosto muito de tudo da Maybelline, sabe? Então é uma marca que, se você tá na dúvida, é difícil se decepcionar. O pó também tá com 18% de desconto, tá saindo R$42, tá compensando. Tem alguns produtos da Contém um Grama aqui também, que Contém um Grama eu usei há anos atrás, quando eu era adolescente, e ela tá voltando agora, né? Na época era uma marca muito boa. Eu não sei se reformularam, não sei dizer pra vocês, mas na época era muito boa. Outra coisa que eu vi aqui que tá valendo a pena, é a nossa queridinha paleta da Mariana Saad. Essa paleta aqui, ela é incrível, e ela tá com 28% de desconto, ela tá saindo R$62, e eu acho que compensa, porque mesmo ela tendo algumas cores que são mais coloridas, essa paleta, você consegue fazer várias maquiagens com ela. pigmentação, fixação, essa paleta é incrível, eu não me arrependo em nada de ter comprado as paletas da Mariana Saad. Falou Mariana Saad, eu já tô comprando, porque é outra marca da Oceane, né? Mariana Saad com a Oceane, é uma marca que nunca me decepcionou. De verdade, eu já comprei vários produtos, e nunca me decepciono com ela. E você, já comprou? Deixa aqui nos comentários. Qual que é a marca que você goste? Outra coisa que eu vi também, é a base da Nina Secrets. Ela tá com 16% de desconto, ela tá saindo R$50. Nunca usei, mas já ouvi falar muito bem. E Eudora, né, gente? Eudora é tudo de bom. Já usei Eudora, uso Eudora, indico pra vocês. Então, eu acho que vale a pena. Tem várias outras coisas que tá no Esquenta Black Friday. Eu achei válido vir falar sobre isso pra vocês, já que esse vídeo vai ao ar amanhã, pra se você tá precisando de algum desses produtos. Eu sei que são produtos bons, eu sei que são produtos que vai valer o seu investimento, e estando na promoção, melhor ainda, né? Porque a dica de amiga é o quê? Você indicar coisas boas na promoção. Eu mostrei da Amazon, tem outros lugares também. Mas como eu disse pra vocês, hoje eu quis falar da Amazon, porque eu tô vendo que tá valendo muito a pena. Mas tem também o Mercado Livre, que vocês podem dar uma olhadinha. Se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo falando sobre as promoções do Mercado Livre. Mas aí vocês deixem aqui nos comentários que vocês querem também eu falando sobre Esquenta Black ou Black Friday do Mercado Livre. E você, o que você quer comprar na Black Friday? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Eu vi que tá valendo a pena, eu vi que tá legal as promoções, por isso que eu trouxe esse vídeo. Deixa o like, se inscreva, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!